Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou mostrar pra vocês uma nova addon incrível de Ben 10 Ai Jinx, é uma nova addon que é totalmente incrível cara Mano, eu tô vendo aqui já, nossa essa aqui eu tô com vontade de ver mano, olha isso É da hora, assim rapaziada, é primeiramente uma addon do clássico, onde só tem esse Omnitrix no clássico Que você já nasce com ele, e tipo, o da hora é que ó, você vai clicando aqui ó, e ele vai trocando um alien ali em cima Esse sistema de ter o Omnitrix ali em cima, junto com a barra de bateria, sua vida e etc, é muito da hora mano E ó, você vai batendo e tem os 11 primeiros aliens do Ben 10, que no caso é do chama até o bala de canhão E tá todos em ordem aqui ô Jinx Ah, então você sabe né, eu vou usar todos o forte e você vai usar o sopaquinho Então, e outra coisa também é que tem aqui, tipo, esses robôs assim do Ben 10 clássico, que é o que o Ben 10 solta primeiro, tá ligado? É que eu não lembro, eu acho que é do caranguejo esses robôs, eu não sei de quem é o vilão Mas tipo, tem uns vilão, tá bem modelado, ó como eles andam mano É que tipo, o criador dessa Adam galera, tá aqui no comentário fixado Pra ser bem sincero, eu não sei se essa Adam já lançou ou não, eu sei que ele mandou no meu Discord e falou Crazy grava, eu falei, tá bom, vou gravar, tô gravando Eu não sei se é uma beta ou eu não sei se já saiu, mas o canal dele tá aí no comentário fixado Quando eu olhei, ainda não tinha nada, mas quando o vídeo sair, eu não sei se ele já vai ter postado Ou eu posso postar antes do que ele, mas o download vai sair lá no canal dele E Rajinx, já como é uma Adam nova, eu quero fazer um desafio totalmente novo pra você também mano É, fala pra mim Ó, aqui na frente tem o nosso placarzinho, né, o placar Crazy Rajinx, quem fazer 5 pontos primeiro ganha Só que aí que tá a graça, meu rei O que que você acha da roleta decidir os aliens que a gente vai usar? Tipo, uma roleta misteriosa Ah, eu não sei não, eu não sou muito bem da sorte, hein, mas eu acho da hora, dá pra ir, dá pra ir Vamos ver então, vamos ver então Vamos lá, vamos lá Ó, a roleta vai escolher os nossos aliens, rapaziada, quem fazer 5 pontos primeiro vence Ô Rajinx, você quer que eu rolete primeiro o seu alien ou pra mim? Mano, pode roletar o meu primeiro então Tô demorou, tá roletando aqui o alien do Rajinx, ai, 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 hein, cara Que que será que vai vir pra você, mano? Ih, eu não sei Ah não, mano Ah não, mano Isso é que tô, tipo, Rajinx, vou roletar o meu, já pensou ver um 4 braços ou um diamante Que tipo, na minha opinião, é os dois mais fortes do clássico Aí é sacanagem Mano, mano, mano Ah não, mano Ah não, mano Ah não, mano Joga na loteria, mano Joga na loteria Ai, ai, ai Rajinx, pode pegar aí o insectoide que eu vou simplesmente pegar o mano diamante Mas ele é bonitinho aí, mano Não, ele, os aliens aqui é todos bem bonito, né, mano? É bem modelado Mano, essa eu nem vou fazer brincadeira com eu vou ganhar logo, porque eu sei que eu não vou ganhar essa aqui Ah, só a confiança do menino Não, essa aqui eu não tenho não, mano Porra, Rajinx, a bateria do Omnitrix tá acabando, então tá valendo o PVP, vai, tá valendo Tentar soltar aqui esses canhão de diamante Dá dano Nossa, você me prendeu Você me prendeu O seu poder prende Ah, mas eu fiquei preso junto Toma, toma E na mão do dano? Ai, caraca Mas eu gosto do poder, mano Mano, isso ia acabar a bateria Não vai acabar, não, vai acabar, não Beleza, quanto de vida você tá, mano Um Um a zero para o Mano Crazy Ah, vamos ser bem sinceros, né, Rajinx? Eu tive mais sorte, né, cara? Não, essa eu não tinha como Mas eu não consigo ver a vida Eu não sei onde tem a vida, não Ali no em cima, pô, o vermelhinho Mas o meu fica mudando toda hora? Sim, sim, é porque você tá regenerando Ah, entendi Caraca, hein, Rajinx? Beleza, beleza Vamos roletar mais uma vez? Podemos roletar Bom, rapaziada Como eu venci o primeiro round O primeiro alien vai ser meu E eu espero que a roleta escolha um alien muito bom para o Maninho 1007 Ah, mano, não é possível Não é possível Não é possível Agora você que vai sentir o insectoide que não voa Não é possível Vai, Rajinx, é a sua, vai Agora vem a monstra Não, vai vir o Massa Cinzenta, cara Fica vendo? Ah, não Ah! Não, ah, não, não Não, não, não É roleta É roleta É roleta Sem choro Beleza, meu parceiro Rajinx? Vou pegar aqui um insectoide, mano Caraca, velho Se eu ganhar, mano Usando um insectoide vai ser incrível Não, é insectoide contra insectoide, mano Não tem o que fazer Ah, mas você tem mais experiência, né? Mas é que Eu não sei se é algum bug Eu acho que é algum bug, mano Não consigo voar Não, o insectoide não voa, né? Você tá com a versão beta ainda, né, pô? Ah, entendi E você julgando aí, mano É, galera A versão beta pode ter essas coisinhas, né? Por isso você tem que ser um pouquinho paciente no quesito download Mas, bom, Rajinx Vamos lá, então Ih, você já tá atacando foder, né, seu pilantra? Toma, vai ficar perdido Você reconhece, né, mano? Você já tá atacando foder, hein, seu pilantra Toma, vamos tentar prender Ah, não, mano Eu não consigo ver nada Mano, eu tô aprendendo a combar com esse bicho demais Mano, eu tô aprendendo a combar demais, moleque Beleza? Mano, você é muito pedoreto, mano Por quê? Mano, pedoreto eu sou porque eu sou insectoide, né? A coisa vai prender se enfrentar ele Toma Beleza? Toma Ai, caraca, mano É, não vai dar, não vai dar Ah, fiquei preso Aí, vem Beleza O Crazy Mistlete é bom, né, mano? Caraca, velho Não, e essa eu joguei muito Quando eu saía do zoom, você me dava outro, mano Não deu, mano O que você achou desse combo? Eu joguei muito, né, velho? Não, essa foi da hora Essa foi da hora Dois a zero, mano Dois a zero, né? Minha visão foi linda de se ver Mas mais linda ainda Você sabe o que é, né, Reginx? Eu sei Já pode falar É o poder do like, rapaziada Se você tá assistindo o vídeo nesse exato momento E ainda não deixa o like Esse é o momento de você dar o like, mano É isso, galera Deixa o like Se não, o Carnetrix vai atrás de você, mano É verdade, é verdade, Reginx O Carnetrix vai atrás, mano Tem um medo, hein, mano? Eu também tenho medo Eu também tenho medo Eu já tô dando um like Eu já tô dando um like Eu também, eu também Eu não quero o Carnetrix, não O Carnetrix eu não quero Mas eu quero saber Qual vai ser o próximo alien Que o maluco 27 vai estar usando Qual será que é, Reginx? Cara, eu chuto no XLR8 Quero uma cinzento Olha o meu, mano Tá, mas agora eu arrumou pra mim Relaxa Você ouviu o que eu falei Que eu acho que ia vir pra mim? Eu vi, mano Bala de canhão pra mim, mano Bala de canhão Será? Uh, fantasmático É da hora, mano É da hora Não sei, mano Vamos, Reginx Vou pegar aqui o XLR8 Você sabia que no inglês XLR8 vira acelerado? Accelerator, sabia? É, o nome dele é accelerator É Toma Ó, ó Ó o efeito Ó o efeito É muito lindo, né? Nããã Nossa Você viu? Ei, tá me batendo já, mano? Não Ah, só de chegar perto Aham Caraca, ó o seu, mano Eu quero ver se desce o negócio Ah, não desce Seria da hora se descesse Tipo o capacete dele, né? O óculos, sei lá Não, não desce, mano Tô acostumado com Eu vi na rotada que tinha isso Mas essa não E o seu poder? Você tem poder, hein? Eu tenho um, ó Caraca, molequote Ah, eu fico entendível Sem poder te bater também Ah, então acaba não sendo tão útil Só pra fuga É Mas, bom Radinx, quando você falar já O PVP vai tá valendo então, mano Um, dois, três E já Mano, você vai ficar intangível? Não, tô aqui, ó Ah, tá Toma, toma, toma Mano, essa aqui Você já perdeu, né? Você já perdeu, né? É sério? Nossa Até na porrada, será? Nossa Regenerou um pouquinho Agora eu tô tomando dano Mas... Ah, não, velho Por quê? Cadê você? Eu não sei onde eu tô, hein, mano Você ficou intangível? Vai regenerar, né? Vai regenerar, né? Ah, mano A bateria Mas eu não consigo A bateria A bateria A bateria acabou O meu não acabou O meu não acabou Então você pode me derrotar, né? Eita Toma Que ponto sujo, mano, Raio Que ponto sujo, mano Mano, nem eu pensei nisso, velho Só foi na cagada Cara, que ponto sujo Aí, né, beleza Dois a um Vou roletar o seu alien primeiro Posso roletar? Pode, mano Beleza, Radinx Agora o seu alien vai ser o primeiro roletado, mano Você tem, tipo, algum chute? Qual você quer que venha? Ou qual você acha que vai vir? Mano, eu acho que vai vir Ah, já veio, né? Ah, quatro Ufa, 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 ufa Caraca Cara, eu quero muito pegar o besta Sabia, mano? O besta? É, eu quero jogar com o besta, velho Por algum motivo Eu vou tentar os bestas nasadas Porque às vezes o cara esqueceu E não colocou cegueira Uh, foi quase Caiu no chama, velho Aquático versus chama? Hum, da hora, da hora Uma luta interessante Beleza, então, Radinx Já vou aqui me transformar Ah, e passeio aquático No, no É, eu também passei do chama, cara Mas virei aqui o chama, cara E eu tenho um poder, tá? E eu vou de aquático Sabe o que eu gosto de fazer sempre? Um ataque aquático, mano Pula na água, né? Antes de tudo, mano Porque a cara do hippie também me impressionou Eu quero ver nessa aqui, vamos ver Ih, ih, ih Que da hora, velho Olha isso, ele fica na água, mano Caraca, mano Vai, Radinx Um, dois, três Ah, leio Ah, eu não tenho o poder Toma Eita, eu errei Cara, é que o meu poder não vai ser muito sábio Toma Dá dano? Ai Toma Toma Eu tava pra dar mais dano Mas eu vou tentar combar Ai, o chama na água Oh, seria da hora se nasado Se o chama caísse na água E ele ficasse fraca, né, mano? Não, seria da hora se eles morressem E se eles entram na água É, tipo, começasse a tomar dano, né? É, então Ai, calma Mano, na água não vai ser muito sábio eu ficar, não, velho Toma E o sábio eu não ganho tanto dano na água, não Mas eu Beleza Boa Ponto pro Crazy, cara É Quase, quase A um tapa eu ia de base, tá ligado? Só mais um tapa Cara, mas eu acho que o chama É justo Eu acho o chama mais forte do que o Aquatic Mas, em sério, eu acho o Aquatic um dos aliens mais fracos do... Eu também acho, mano Do primeiro Omnitrix, velho O que eu acho da hora de ter um Aquatic mesmo é só ir na água e ver se ele vai... Não, é que, tipo assim Ele é um alien muito irado, mano Tipo, eu gosto muito de ver as lutas do Aquatic Eu gosto de ver o Ben se transformando nele Só que ele é fraco, né? Ele é fraco É que o Aquatic, eu acho mais da hora do Aquatic mesmo E aquelas mordidas dele, né, mano? É, mordidas Faz um monte de coisa Mas, tipo, também não é nada que, sei lá Vai ganhar de qualquer outro alien do... É, então Falando em mordida Eu tô mordendo o placar, hein, Rajin 3x1, mano É isso? Tá mordendo o placar mesmo? Eu tô mordendo o placar, mano 3x1, parceiro Vou roletar mais uma, velho Que eu quero morder essa vitória Vixe, lá é ele, boy O que é isso, irmão? Eu não falo louco Falando em morder Eu quero muito pegar o besta, então, mano Eu quero pegar o besta, cara Se eu não pegar o besta, Rajin Porque você é um besta mesmo, tá ligado? Isso, que isso? Ah, XLR8 de novo, cara Tá bom Agora, mano Quem eu vou pegar vai ser o 4 braços Que eu não vi ainda Ou o bola de canhão, mano É verdade A gente não viu o 4 braços O bola de canhão A gente não viu vários aliens Pra ser sincero, né? Mano Mano Bala de canhão Nós falamos tudo errado, né? Nem bola de canhão, né? Mas tá bom, tá bom Bala de canhão contra o XLR8, é isso? É, exatamente Bom, eu já joguei o XLR8 Então eu tenho uma estratégia O único problema é se o bala de canhão, mano Pôr muito tanque, né? Ih, para de canhão Nossa, olha isso, mano Que da hora Corre, corre Dá dano Dá dano Dá muito dano Olha essa bola É animação, né, mano? Olha aí, a bola tá rolando lindo, né, mano? Toma já Ah, tá beleza, então, mano Só falta não te dar dano Mano, vai ser um duelo de... Não, dá dano sim Vai ser um duelo de... Mano, eu acho que eu não vou conseguir vencer, não, mano Você dá muito dano, velho É que tipo... É correndo ou tapa, sabia? É só... É muito dano mesmo, velho Só vou correndo em cima de você, mano Opa Ai, eu vou perder É muito... Nossa, é muito roubado, né? Mano, você sabia, né? Que dos 11 primeiros mais forte é a bala de canhão, né? Você acha? Não... É certeza, pô Não é eu acho Isso fala no próprio desenho Tanto que... É, o Ben 10 derrotou o Kevin 11 usando bala de canhão Tipo, o Kevin 11 tem todos os 10 aliens do Ben 10 Ele teve que usar bala de canhão e venceu O... O bala de canhão Eu não sei se você lembra Quando o Ben desbloqueou ele Ele derrotou um monstro que destrói planetas E ele só era destruído, tipo Por alguém que tem a força de destruir planeta O Ben ficou 3 dias tentando lutar lá contra o negócio Usou os 10 aliens, não conseguiu Ele desbloqueou o bala de canhão E conseguiu derrotar o negócio, sabia? O arrasto do bala de canhão é monstro É, 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 mano É o... Peralota Arboreano, né, mano? É, Peralota Arboreano É que eu acho mais da hora Quatro braços e diamante Eu até achava que ele era o mais forte, sabe? Não, assim Eu também acho o diamante muito mais da hora Mas eu acho que, tipo Cara, é que, tipo assim O bala de canhão é mais forte Em força bruta Força física, etc Mas eu não sei quem me insere, tipo Um bala de canhão ou diamante Porque eu acho que o diamante Eu acho que depende, mano É, que o diamante é mais forte Que os quatro braços, né, mano? Tipo, depende de quem ele tá lutando, pô É, é, é Muito de adversário, mano É, é verdade Mas, bom Você não vai colocar seu ponto, não, véi? Eu vou colocar meu foda, né? Esqueci disso Tava conversando aqui Ai, ai, ai Que cara esquecido Aí, mano, raio Tá vindo seu anime, hein, mano? Quero ver, hein, mano Quero ver Mano, eu quero que seja um novo Ah, mano Vamos roletar de novo? Ele tá na aberta e não voa ainda Então, mano Eu quero ver alien novo, véi Alien novo Ah, você pegou o que eu queria É porque você é um besta mesmo Combina, né, velho? Ah, não, tá isso Agora Tá, vamos ver qual vai ser o meu, mano Ah, se você é o besta, mano Seria muito justo eu pegar, tipo, um Ultraté? Ultraté, muito Ah Pode ser o Ultraté? Pode ser o Ultraté? Um pouco Joga a festa um pouco abaixo aí, editor É Aí ele vai um pouco pra baixo Meu Deus, mano Depois desse bom senso ou consenso Entramos aqui e eu vou ser o Ultraté, mano Pode escolher ser o alien, véi Escolher não, né É o besta Eu vou me transformar dessa forma O mecamorfo altera a forma Pronto, tá aqui, ó Cadê você? Calma aí E agora eu vou Nossa, que besta lindo Eu acho que é o besta mais bonito de todas as aldo, mano O que? Você enxerga? Eu sou cego, mano Ah, ele enxerga, mano A beta ainda, eu acho que ele não colocou ainda a seguir, mano É verdade, mas vai Um, dois, três Vale Não é um problema, né Porque o besta é muito forte, mano A desvantagem é que ele é muito forte, mano A desvantagem é que ele não enxerga Mas agora que você tá enxergando Eu vou perder esse poder Mano, que poder Mano, que poder Ô, você não sabia que o Ultraté é um dos aliens mais roubados, mano Era tipo um absurdo, véi A raça dele Eu não tava esperando que esse poder ia ser tão forte Rajinx Um ponto pra mim vencer, cara Vamos fazer um desafio? Calma, mano Calma, pode falar Ó, pra quem tá assistindo esse vídeo Se vocês acham que eu vou vencer Comenta Crazy Se vocês acham que o Rajinx vai vencer Comenta Raio Você acha certo? Não, já pode comentar Raio Comentar ao ladinho Rajinx é o time da virada Ah, a música do meu time, mano Ô, Rajinx Vamos entrar aqui no Valando em Outro Acordo Qual alien a gente ainda não usou? O único que a gente não usou Foi o Massa Cinzenta, Diamante e Quatro Braços? Mano, eu não usei o Diamante Eu não usei o Chamas E eu não usei o Quatro Braços Vamos colocar então Só os aliens que a gente não usou, então? Ah, não usei o Trazer também É verdade, mano Eu vou de Massa Cinzenta nessa rodada, véi Ai, não, pera aí que eu te vi sem querer O problema é que não tem muitos Que eu não peguei ainda Que é no nível de Massa Cinzenta, mano Mas eu vou no mais fraco que eu tenho aqui, mano Deixa eu ver, eu quero ver Eu acho que o mais fraco que eu tenho aqui Dos meus lados aqui, mano Que eu não peguei ainda é esse aqui, ó Nossa, se esse é o mais fraco Imagina o mais forte Mano, mas que Massa Cinzenta lindo Mano, esse Massa Cinzenta Tá muito igualzinho do desenho, né? É o mais parecido do desenho também, na minha opinião Pô, ele tá olhudo, né, mano? É, tá bem dona, mano Vamos aí então? Vamos embora Eu não vou usar o poder não, mano Vai 1, 2, 3, vale Você vai perder, então Você vai perder Você vai perder Não, na real, você não vai perder não, mano Que dano Pode marcar seu ponto aí Pode marcar seu ponto aí Não dá dano, cara Não, é Esse era meio óbvio, né Que eu não daria dano Ai, ai, ai É super complicada, mano Pô, pode jogar agora de quatro braços? Quer jogar quatro braços? Eu quero É o único que eu ainda não usei, né Que, tipo, ainda não tem visto Vai ser no mesmo nível Aham, diamante? É esse mesmo Demorou, então Ih, quatro braços Toma Sem nenhum poder Fora, mano Eu tenho só o cristal do diamante Nossa, você já tá batendo Que dano Beleza Uma também dá dano, hein, mano Opa Não posso mobiar, não E é porrada, é porrada É porrada bruta, mano Beleza Eu acho que eu vou perder, mano Você bateu antes E mesmo assim Ah, agora eu achei Que o cristal do diamante Era um negócio que eu segurava Mas não Não, é Um monte de poder Que dá muito dano, cara Ai, que droga Pô, dá Mano, eu gostei muito, cara De jogar essa dano Eu quero fazer mais uma luta Vamos fazer mais uma luta? Não, posso usar um canãozinho ainda também, mano? Pode, pode Tô curiosos, mano Tô curiosos aqui Essa dano é da hora, mano Não, é muito da hora Cara, eu quero usar o bala de canhão, mano Pode usar, então, que eu vou de Eu não sei qual que eu vou lutar, mano Ah, já sei Ó, oi, gente Vamos fazer assim também, então O ganhador ganha dois Ganha dois pontos, mano Então se você ganhar Você pode empatar Ganha três pontos Se você ganhar Você pode passar de mim Tranquilo Eu vou de chamas, mano Então, toma Peralota arboreano Conta um pironita, mano Essa chama tá da hora, hein, mano? Tá muito lindo, cara Vamos, então? Vamos 1, 2, 3 Valendo E muito forte também Se acertar Não, eu só não gostei Do cooldown dela, mano Nossa senhora Toma E o chama tomando dano de fogo É sacanagem, né, mano? É, e eu tô tomando mesmo Então Nossa, mas aqui é muito dano, cara Eu acho que não vai dar, não, velho Mas eu acho que você vai ganhar, mano Não vou Eu não tô enxergando Eu também tô Errou Toma Boa, meu mano Raio Ai, ai, ai Olha esse placar Eu tenho explicação, Cris Eu tenho explicação Qual a explicação, mano? Eu tenho explicação Eu sou o raio, entendeu? Eu ganho poderes só com o raio Então, tipo assim Se tivesse um feedback Dação Matrix Ah O Shop Squat Aquela bateria Qual é o nome daquela bateria? O putz O chocante? É, o chocante também Se eu tivesse esses três Aí, aqui ó Essas três aqui seria Um ponto Dois pontos Três pontos Eu ganharia, mano Ai, ai, ai Nenhum deles ganharia Do macacaranha suprema Mas bom, rapaziada Essa foi a adum Espero que vocês tenham gostado O canal do criador Tá aqui no comentário fixado Junto com o canal do Rajinx Então se inscreve lá No canal dos dois E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau